Fala, futuros servidores do INSS sem enrolação! Galera, olha só essa notícia. Governo planeja um próximo concurso para o INSS, contratativa para a convocação de todos os aprovados e excedente do concurso 2022. O governo federal já planeja um novo concurso público para o cargo de técnico da Seguridade Social. Isso mesmo, minha gente. Está vindo aí o próximo concurso do INSS. Pelo que tudo indica, vai ser um dos maiores concursos da história desse órgão. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações. Mas antes, não deixe de seguir o nosso canal. Tem o botão ali, inscreva-se, ativa o sininho ali para você ser notificado de qualquer novo vídeo aqui do INSS. Todo dia eu vou estar trazendo vídeo para vocês aqui do nosso projeto INSS. E aí eu quero saber aqui de você. Você que já está pensando em trabalhar no INSS, comenta aqui, comenta aqui. Você está pronto para uma transição de carreira, minha gente? Isso mesmo. Muitos de vocês vão viver no INSS uma transição de carreira. Vocês vão sair da atual produção de vocês e vão para o INSS. É isso que é o que a gente está trazendo aqui para você, proporcionar aqui para você, é imaginar fazendo essa transição de carreira. Então foca nesse próximo concurso para realmente você, ao trabalhar no INSS, ter uma vida com estabilidade financeira, onde você vai ter a possibilidade de ter mais tempo para você, mais tempo para a sua família. Você vai trabalhar seis horas por dia lá no INSS. Então, meu Deus do céu, minha gente. Vamos lá, galera. Quantas vagas vão vir nesse próximo concurso do INSS? Olha só, gente. Tivemos o concurso 2022, tá? Mas foi um concurso que não resolveu em nada ali a problemática do órgão, né? Então ali eram mil vagas, chamaram excedentes. Nossa, Fábio, mil vagas não era muita coisa e tal. Gente, olha só. O INSS solicitou no concurso de 2022, ele solicitou 5.084 vagas, não foram atendidas no último concurso, tá? Já tivemos ali uma vacância de até... Já tem até mais de mil pessoas, não tem só 65. Então, assim, 5.819 pessoas é o que o INSS está querendo ali para realmente ali desempenhar o seu papel de desafogar a fila que tem de solicitação de benefícios lá dentro do órgão. Tem aqui a informação, né, que dentro do órgão temos de cargos vagos 20 mil para esse cargo aqui de técnico do Seguro Social. Então, para esse cargo aqui de técnico do Seguro Social, a gente tem 20 mil cargos vagos. Aí fizeram o concurso de 2022 para mil vaguinhas ali. Cara, não resolveu em nada, não resolveu em nada. Mas, pelo que tu me indica, esse próximo concurso agora, realmente, pelo que tu me indica, vai ser um grande concurso e vai realmente resolver esse problema da falta de servidores do INSS. Então, o cargo que realmente vai ser o carro-chefe é o cargo de técnico do Seguro Social, tá? Fábio, qual é a escolaridade para esse cargo de técnico do Seguro Social? Nível médio, tá? Então, assim, é nível médio, não vai mudar isso aqui, tá? Então, você que tem no mínimo nível médio, você já pode aqui fazer esse concurso do INSS, tá? Uma outra pergunta que me fazem muito aqui, Fábio, qual a idade máxima, né? Muita gente acha que para esse concurso tem ali a idade máxima de 30, 40, 50 anos, qual a idade máxima para trabalhar lá no INSS? Gente, a idade máxima é 75 anos, tá? Eu já aprovado aí no último concurso com 61 anos. Então, assim, galera, esquece o fator idade, esquece o fator idade, esquece se você tem mais de 30, mais de 40, mais de 50 anos, esquece isso, tá? Você pode trabalhar já agora no INSS conquistando a tua aprovação nesse próximo concurso. E aí temos uma outra pergunta aqui que me fazem muito também, Fábio, qual a banca organizadora, tá? Essa aqui, gente, é o seguinte, existe uma conversa dentro do INSS que saindo a autorização do concurso eles querem acelerar bastante o processo de publicação do edital, de convocação dos aprovados, tá? Então, assim, pelo que tudo indica, vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do edital de 2022 que a banca foi aqui o Sebrasp. Então, o Sebrasp foi a banca do INSS, foi a banca do INSS, a de 2022. E aí, para não atrasar muito, vamos pegar ali o Sebrasp, bora, pega o edital passado, vamos só atualizar aqui algumas coisas, a quantidade de vagas e tal, e já vamos publicar. Então, é por isso que esse concurso, pelo que tudo indica, vai ser muito rápido, tá? Muito rápido, porque o INSS realmente quer contratar já todos esses servidores, novos servidores, para conseguir desafogar a fila de solicitações dos benefícios do INSS, tá? E aí, temos aqui uma outra pergunta. Fábio, onde é que acontecem essas provas, tá? As provas do INSS acontecem onde, né? Bom, gente, as provas acontecem nas capitais. Então, todas as capitais, em todas as capitais, nós vamos ter provas do INSS, tá? Então, todas as capitais vamos ter provas do INSS. Mas, querem também aumentar os lugares de prova para alguns municípios, como foi no Enem dos concursos, lá no CNU. Então, assim, no teu município teve prova do Enem dos concursos? Então, provavelmente, também tem a prova do INSS, tá? Mas nas capitais já está 100% confirmado isso. E aí, lugar de provas é uma coisa que vocês me perguntam muito, tá? Onde são os lugares de prova? Capitais e a perspectiva que alguns municípios também tenhamos provas para o INSS. Aí tem uma outra coisa que é o seguinte, é o lugar de atuação. Fábio, onde é que eu vou trabalhar? Porque uma coisa é o lugar onde você vai fazer a prova. Onde você vai trabalhar? É o seguinte, você vai trabalhar exatamente no lugar escolhido na inscrição do concurso. Então, é tipo assim, pessoal. Você, na hora de se inscrever para o concurso, vai ter que dizer qual lugar, qual ali, a unidade do INSS que você quer trabalhar. Então, vai ter ali um edital, um monte de cidades, um monte de lugares e você vai ter que escolher qual daqueles você vai querer trabalhar. Não pode mudar, tá? Depois que é realizada a inscrição e principalmente depois que você passa no concurso. Aí, fala, mas aí, depois eu quero sair de lá. Vai poder só depois do estágio probatório. Então, só depois de três anos que você vai poder solicitar uma remoção para uma outra unidade do INSS. Então, esse lugar onde você vai trabalhar, ele tem que ser escolhido ali com muita, muita atenção. Mas fica tranquilo para você que já está inscrito aqui no nosso canal. Vai ter lives aqui quando a edital for publicado para eu orientar você, falando dos melhores lugares, dos piores lugares, tá? Então, assim, fica tranquilo que eu vou ajudar vocês também. Quanto a isso, agora tem que estar inscrito aqui no nosso canal. Tem que estar inscrito aqui no nosso canal. Bom, temos aqui uma outra pergunta, Fábio. Quanto é que ganha no servidor do INSS? Qual é a babita? Quanto é que ganha? Eu quero saber se vale a pena, Fábio, eu sair do meu atual emprego aqui de CLT e ir para o INSS. Bora ver se vale a pena? Bora ver se vale a pena? Para o INSS, você vai ter de remuneração. Anota aí, pessoal. Ó, inicial é 6.938. Quase sete pau. Quase sete mil conto, minha gente. Você ganha isso lá no teu atual emprego? Bora, gente. Bora. Você que hoje trabalha... Tem gente aqui que tem ensino superior que nem ganha um salário desse aqui. É verdade ou não é? Fala aqui. É verdade ou não é? Então, cara, um cargo de nível médio é já inicial, paga ali quase sete mil. E a remuneração final, né, que é de acordo com as promoções, a progressão de carreira que você vai ter, você pode chegar o teu salário até mais de 10 mil reais. Então, assim, foi uma vitória para o INSS ter esse aumento aqui, né? O INSS, hoje a gente pode dizer, está com um salário bem, bem legal mesmo, né? E a minha pergunta que também me fazem muito, Fábio, me ajuda por onde que eu começo, Fábio? Eu quero começar a estudar nesse concurso. É muito fácil. É muito fácil. Sabe por onde que você vai começar? Não é adquirindo material, comprando material, a pochila, não sei o que. o aula. Cara, você precisa aprender a estudar. Se eu entrego para você um monte de material, um monte de coisa para você estudar e você não sabe como estudar, você não sabe organizar teu material, você não sabe memorizar teu material, você não sabe fazer a entrada da revisão, a entrada do assunto, revisão, e você não sabe fazer questões, você não sabe seguir esses três planos, entrada, revisão e questões, você não vai passar. Então, você tem que aprender a estudar. Fábio, por onde que eu aprendo a estudar? Você vai aprender a estudar no Guia para Iniciantes e NSS. O que é esse Guia? É um curso que tem ali toda a metodologia que tem aprovado em massa meus alunos, eu tenho certeza que vai aprovar vocês. Então, tem vários módulos ali, tudo sobre o concurso do NSS, tem a minha aula de teoria dos ovos de ouro, que são os assuntos mais importantes do NSS. a gente vai passar a gente vai passar por cada uma das disciplinas do NSS vendo quais são realmente os assuntos mais importantes, como montar um plano de estudos e as técnicas de memorização que tem aprovado muita gente e também de foco, tá? Esse guia aqui, cara, ele possui o valor de apenas R$9,79, R$12,00 de R$9,79, cara, ou à vista, R$97,00, para você ter todo esse conhecimento aqui dentro, aqui desse nosso projeto, o Guia para Iniciantes do NSS. Se fizer sentido para você, vai aqui na descrição, vai no primeiro comentário, tem um linkzinho lá para você realizar a tua matrícula agora e já dar os teus primeiros passos com a tua aprovação nesse próximo concurso do NSS. Meu, muito obrigado e vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço! Fui!